Ai, 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 se eu te engano Ai, ai, se eu te engano Ai, ai, se eu te engano Sábado na balada A galera começou a dançar E você, a menina, faz liberdade Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te engano Ai, ai, se eu te engano Delícia, delícia Mas se eu te engano Vai, se eu te engano Ai, ai, se eu te engano Ai, se eu te engano E você, a menina, faz liberdade Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Vai, se eu te engano Vai, vai, se eu te engano